Nesta quarta e quinta-feira, o Moda Center realizou um importante curso com colaboradores aqui do parque. O curso é focado na NR10, que tem como objetivo ministrar conhecimentos importantes para profissionais que atuam na área de eletricidade. O curso da NR10 é de fundamental importância na questão da segurança do profissional que ali está para ministrar aquele trabalho. Então, se esse profissional não se profissionalizou e ele não tem um curso da NR10, ele jamais poderá estar realizando aquele trabalho. Por quê? Porque o curso da NR10 está focado na parte de segurança que oferece para aquele profissional. É um dos cursos muito importantes porque trata de uma segurança, né? Tanto para mim como para os colaboradores e é muito importante porque a energia, o trabalho que a gente faz é de alto risco. É muito importante esse curso, conhecimento, que a gente tem esse conhecimento já há vários tempos, que é o mais antigo, mas eles renovam de ano em ano. A empresa se compromete em renovar esse curso para nós, para oferecer segurança. Isso é importantíssimo para nós. Além da NR10, existem outras normas que são fundamentais para a atuação com segurança por parte desses profissionais. Por exemplo, aquele trabalhador que vai trabalhar em altura, que é o caso daquele trabalhador que trabalha em eletricidade, obviamente esse trabalhador não poderá só trabalhar no chão. E a norma diz que todo trabalhador que trabalha acima de dois metros de altura, onde haja o risco de queda, obrigatoriamente ele terá que ter o curso da NR35. Porém, ele tendo o curso da NR10 e não tendo o da NR35, fica incompleto, porque os dois se completam. Como nós trabalhamos com o público, isso é muito importante, porque a gente não vai ter só nossa segurança, como também do público. Nós estamos aptos a receber pessoas e ter segurança de protegê-los sem risco de acidentes. Quando aquele trabalhador tem o curso exigido pelas normas de segurança, os índices de acidentes, ele reduz drasticamente por aquela empresa ter a precaução de cuidar da saúde física dos seus colaboradores.